E se é pecado ganhar dinheiro com o sofrimento dos outros, devolva o dinheiro do meu casamento, seu juiz! Olha a derrota! Chegou a sexta-feira, papai! Paca esperava por isso! Chega em avião! Se derives em o Cidane! Chama! Chama! A Cunha! Itália! A Rocha! A Baixa! E Calca! Chama no sul! Que a caixa é tritur, papai! É sexta-feira, papai! E não me inveje! Assalte um banco! Derrota! Pra cima, pra cima! E hoje é dia? Hoje é dia que fica mais perigoso que trapezista com diarreia! Pense! É sexta-feira, papai! E o que os olhos não veem, os amigos tiram a print e mandam! Né não? Chama! 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 Que com preço da gasolina, um eu te pego em casa, vale mais do que um eu te amo! Né não? É sexta-feira, papai! É sexta-feira, papai! É sexta-feira, papai! O que desistir é pros fracos! O ideal é nem tentar! Pense! E lembre-se, pior do que não ter namorada, é ver até gente feia tendo amante! Não, não! Chama! 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 Chama!